Bom, Ricardo Afonso, como engajar os investidores em iniciar o processo de transformação digital? Eu acho que vai principalmente em pensar, conhecer o modelo de negócio da empresa que você quer trabalhar, o que você quer falar. Porque falar de tecnologia, cara, todo mundo fala, tem um monte de gente, um monte de startup, tem um monte de empresa como a que eu trabalhava que tem, super sólido, tem tudo. Mas a tecnologia, eu vou falar sempre isso, não vai fazer nada sozinho. Se você não entender do negócio e por que você precisa, de novo, senão você está no iPad, está escrevendo no caderno mais caro, sendo que o que você precisava era só um caderno. Então a tecnologia, eu que sou de tecnologia, posso falar isso com propriedade de 20 anos de tecnologia. Saiba usar a tecnologia porque senão ela não traz o retorno. O que acontece? A gente teve uma onda no Brasil, anos 2000, décadas de 2000, colocado ali no começo dos anos 2000, se investiu muito em tecnologia. Os executivos brasileiros foram lá e... Aí não teve retorno. Porque ela falou, cara, hoje você tem que convencer ele de novo utilizar. Porque teve, tem muita... E o brasileiro, ele é um termo em inglês, early adopter, né? O industrial brasileiro, o executivo brasileiro, ele adota tecnologia muito antes que a maioria dos países. Assim, como curiosidade para quem não sabe... Para o bem ou para o mal, a gente gosta. A gente usa... Então o Pix, cara. Pix, quantos lugares do mundo tem Pix? Tem na China, que foi o primeiro lugar que fez esse tipo de coisa. Tem três ou quatro países. Sim. O próprio cartão de crédito com chip. É, exato. Tem muita coisa. Então assim, o Brasil usa tecnologia em todos os aspectos muito. Só que tem ainda, eu acho que tem... Para quem é vendedor de tecnologia, tem que sair da engenharia e ficar tentando vender o produto, te falar que o seu produto é mágico e tentar entender mais o negócio que ele está querendo transformar, para onde ele quer levar o negócio e como a tecnologia dele vai levar esse negócio para esse lugar. Se não, vai ser mais um vendedor apresentando o produto.